Polícia Federal desencadeia a maior operação da história contra o PCC. Você está na TV Coyote, lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E a Polícia Federal desencadeou, na tarde dessa segunda-feira, dia 31 de agosto, a maior operação da história já feita contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, a maior facção do país. Gente, a operação foi batizada de Caixa 2, Caixa Forte Fase 2, e teve a finalidade de investigar o tráfico de drogas e, principalmente, os métodos de lavagem de dinheiro praticados pelos integrantes do grupo para ocultar os valores arrecadados com o tráfico. Os números são muito surpreendentes. 1.100 policiais federais participaram de um total de 623 ordens judiciais. em 19 estados e no Distrito Federal. Foram 422 mandados de prisão preventiva, lembrando, prisão preventiva que não tem prazo de limite, e 201 mandados de busca e apreensão. E, além disso, o principal, 252 milhões de reais foram bloqueados em contas bancárias de pessoas envolvidas na investigação. Repito, 252 milhões de reais. Bom, a Polícia Federal, obviamente, cumpriu os mandados, mas a operação foi realizada pela FICO, ou seja, em conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, além do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais, que foi onde começou o embrião de toda essa mega investigação, dessa mega operação. E tivemos alguns mandados, não sabemos quanto e não sabemos de que tipo, cumpridos no Chile. Então, uma operação aí que tem o seu caráter internacional. Dos alvos de prisão, 172 já estavam presos, espalhados por 31 presídios diferentes do país. Os outros ainda não haviam sido presos por nenhum motivo e a gente não sabe exatamente quantos tiveram efetividade no cumprimento dos mandados. Num endereço em Santos, por exemplo, em que você teve busca e apreensão e prisão, foram apreendidos 2 milhões de reais e 730 mil dólares. Tudo isso junto, equivalendo aí a cerca de 6 milhões de reais, basicamente. Então, um valor bastante considerável, que não está incluso, é um exemplo de um valor que foi apreendido na busca e apreensão, que não está incluso no bloqueio de 252 milhões. A origem dessa investigação foi a Operação Caixa Forte Fase 1, que identificou os responsáveis pelo chamado setor progresso do PCC, que é o setor dedicado à parte financeira, dedicado especificamente à parte ligada à lavagem de dinheiro. Como eu falei no começo, ocultar os valores recebidos pelo tráfico e dar a eles uma aparência de dinheiro legal para despistar o sistema judiciário e a polícia. E a Operação na Fase 1, ela identificou que parte dos valores obtidos com o tráfico de drogas era mandada para um outro setor da facção, chamado de setor de ajuda. Esse setor de ajuda, ele era muito desconhecido. E a Fase 1 da Caixa Forte contribuiu para que a gente pudesse entender um pouco melhor. Basicamente, ele serve para pagar uma espécie de salário, ou uma espécie de prêmio para os membros do grupo que tivessem cumprido alguma missão considerada mais perigosa ou delicada. E também membros, de modo geral, que possuem cargos de relevância. E tudo isso com pagamentos tabelados. No total, foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção que recebiam pagamentos desse setor de ajuda. Desses 210, todos em presídios federais. Então, o cara tem um cargo muito relevante, recebe por ter o cargo. Não tem mais, matou, por exemplo, um agente penitenciário, foi encomendado à morte e ele matou, recebe uma premiação por isso que vem do setor de ajuda. Bom, se conhecendo melhor como funcionava esse setor de ajuda na Fase 1, se chega na Fase 2, em que você sufoca todo o esquema. Gente, eu estou classificando, né? Sempre fiz uma cobertura muito extensa aqui no canal sobre crime organizado. Eu que estou classificando. E logo mais, acho que isso vai virar bem generalizado. Essa como a maior operação da história contra o PCC. E não existem dúvidas sobre isso. Só pelo número de mandados de prisão e busca e apreensão, já se configura praticamente dessa forma. Repito, 422 mandados de prisão. Tivemos outras operações poucas contra o PCC com números tão grandes. Uma em 2015, que desarticulou a facção no Paraná, também tinha um número de prisões muito parecido. Mas o mais relevante aqui não é só o número assustador de mandados. O mais relevante aqui é o caráter da operação e como ela sufoca a facção criminosa. É a primeira operação que atinge de verdade o setor financeiro da facção. O principal pilar dessa e de qualquer outra facção organizada é o setor financeiro. Você teve, repito, 252 milhões de reais de bloqueio judicial. A gente não sabe hoje o quanto isso é representativo dentro do lucro total e da arrecadação total que o PCC tem. O mais perto que a imprensa já chegou a noticiar através de informações do Ministério Público sobre quanto o PCC movimenta foi numa reportagem publicada no dia 3 de junho de 2018 pelo jornal Estado de São Paulo. Dessa reportagem foi colocada com esse título PCC usa doleiros e já fatura mais de 400 milhões de reais por ano. Tinha sido uma descoberta da época através de algumas planilhas que foram encontradas. Não é possível saber se esse é realmente o valor integral. E a mesma reportagem coloca que alguns agentes da polícia acreditavam já na época que o número, na verdade, poderia chegar a 800 milhões por ano. Isso colocaria o PCC aí entre as 500 maiores empresas do país. Com a diferença de que realiza atividades de cunho ilegal, né, obviamente. De qualquer forma, sendo esse valor próximo da realidade, a gente está falando de um desfalque muito, mas muito considerável dentro do grupo. E mais do que esse desfalque, mais do que foi aprendido, se conhece pela primeira vez, com pelo menos um pouco de precisão, como é a ocultação desses valores. A ocultação, forma muito simples. O dinheiro não está em dinheiro vivo. O dinheiro, ele chega no sistema financeiro. Todos sabiam disso. Ninguém sabia como e ninguém sabia de que forma. Ele chega no sistema financeiro através da utilização de contas bancárias de terceiros que não são filiados à organização. Conhecidos, amigos, laranjas, de modo geral. Para você despistar o sistema judiciário. Isso foi encontrado através dos pagamentos realizados, também em conta de terceiros, por parte desse setor de ajuda, dinheiro que vinha do setor de progresso, que é quem organizava toda essa questão. Os presos que foram para a prisão hoje, ou os que já estavam presos e tiveram mandado de prisão preventiva também, vão ser investigados pelo crime de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem. E as penas podem chegar até 28 anos de prisão. Hoje não é um dia qualquer. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, o PCC completa 27 anos desde a sua fundação. Então, tem aí um simbolismo para o grupo. A gente não sabe até que ponto isso entrou nos planejamentos da Polícia Federal para que a operação fosse realizada exatamente no dia de hoje. Nada será como antes para o PCC, depois da Caixa Forte, fase 2. Se o grupo quiser manter forte, ele vai precisar encontrar novas formas de lavar dinheiro, novas formas de ocultar valores, e precisará dar um jeito de construir, de algum jeito, uma recomposição de tudo que foi bloqueado judicialmente hoje. Porque mesmo se for desbloqueado posteriormente, você tem uma grande vigilância sobre esses valores e as pessoas que estavam sob posse dele. Sempre digo aqui para vocês, o crime organizado brasileiro sofisticou muito na última década. Essa sofisticação envolve uma das principais coisas. Profissionalização. Profissionalização envolve não trabalhar apenas com dinheiro vivo. envolve infiltração, inclusive dentro do sistema bancário, com a utilização de doleiros e de esquemas cada vez mais sofisticados para você lavar o dinheiro. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Lembre de inscrever-se no canal e também que você pode colaborar com o meu trabalho se tornando membro. Um abraço e até a próxima!